Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, que bom estar ligado com todos vocês aqui na Boas Novas, especialmente os nossos semeadores, que são aqueles que sustentam, orando, cooperando financeiramente, se envolvendo com a Boas Novas. E nesse programa eu quero mandar um alô pra todo mundo ligadinho, porque nós temos muitos semeadores em Belém, em Manaus, também aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil. Então a gente está aí ligadinho com você, chegando até você pela Boas Novas, e quem sabe até pelos aplicativos da Boas Novas, se nós não estamos no ar ou pela internet, não é verdade? Na sua cidade, e você pode se ligar conosco também de muitas formas. Uma delas é se tornando um semeador. E claro, sempre se comunicando com a gente. Então o nosso site está aí à sua disposição. Você pode entrar no nosso Twitter, mandar responder ao Twitter, ao Facebook, ao Instagram, enfim. E dessa forma sugerir temas, mandar pedidos de oração, interagir com a gente, que é tudo de bom. Tudo que a gente quer, nós estamos aqui pra você. E hoje nós vamos debater um tema que trata do trabalho do Conselho Tutelar. Quem são essas pessoas? Como é que elas chegam a esse cargo? Quanto tempo elas ficam? Qual o papel que elas devem desenvolver? A gente deve ter medo ou deve cooperar com o Conselho Tutelar? Como é que o Conselho Tutelar age junto com as outras autoridades constituídas ali para proteger a criança, o adolescente, a família? O tema é bom, né? Pois é, vamos então ao informativo e voltamos com o debate. O Brasil é um país pioneiro na consolidação da legislação sobre os direitos da criança e do adolescente. Entre os avanços que o Estatuto proporcionou, um dos principais foi a criação dos Conselhos Tutelares, que é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos e garantir proteção integral desses menores. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o Brasil tem 5.956 conselhos tutelares instalados em 5.559 municípios. Somente seis municípios não têm conselhos instalados. Segundo a Associação Nacional dos Conselheiros Tutelares, o desafio de cuidar dos direitos dos jovens muitas vezes esbarra nas condições precárias de funcionamento das unidades. O órgão cita que a falta de infraestrutura deixa muitos conselheiros desmotivados. Esse eu creio que é um desafio de todo servidor público, seja ele temporário, como é o caso do Conselho Tutelar, ou outros que já são efetivamente concursados e se tornam ativos ou fixos. Mas enfim, de qualquer forma, transpondo as dificuldades, especialmente pela causa que se luta, que é a proteção da criança e do adolescente, então se prossegue. Uma das coisas que me deixou curiosa, já já a gente vai colocar, é que independente do tamanho da cidade, o número de conselheiros tutelares é o mesmo, mas já já a gente vai entender. Primeiro, vamos apresentar os nossos debatedores. É muito bom ter aqui Liliane Lobianco, que é psicóloga, conselheira tutelar e presidente da Associação de Conselheiros Tutelares aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, além dela ser conselheira, ela é presidente da associação. Liliane, vou pedir licença, doutora Liliane, para lhe chamar de Liliane, ela é psicóloga. Muito bem-vinda, muito bom ter ela aqui. Eu que agradeço, Rebeca, é um prazer sempre estar aqui no Cabeça para Cima, porque o programa tem um objetivo muito claro, que é de elucidar determinados temas para a sociedade. E assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui e contribuir com esse processo. Eu vejo a mídia de vez em quando mencionando o conselho tutelar, mas pouco tratamento, elucidando, mostrando, informando sobre esse papel. Então a gente está muito feliz também de receber vocês aqui. E é bom ter também o Célio Luparelli, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, é vereador e vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Portanto, temos um vereador do município do Rio de Janeiro, mas que também está especificamente envolvido nessa questão do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. vereador Célio Luparelli, bem-vindo, muito bom ter ela aqui. Obrigado, Rebeca. Eu que agradeço essa oportunidade. E acho extremamente importante esse debate, porque nós estamos tratando de uma questão constitucional. Os artigos 227, 28, 229 da nossa Constituição, está lá previsto que a criança é a prioridade absoluta. Então, o tema é relevante e eu fico muito feliz de participar desse debate. Está certo. Bem, para quem está ligado com a gente, por mais que de alguma forma muitos tenham ouvido falar, mas não sabem efetivamente o que é o Conselho do Tutelar. Então, afinal, o que é o Conselho do Tutelar? Não tem jeito. Tem que começar por aí. É, Rebeca. O Conselho do Tutelar é um órgão de garantia de direito da criança e do adolescente. O que é isso? Porque para a sociedade civil, para o senso comum, fica sempre muito tentado a entender o Conselho como órgão jurisdicional, que está ligado, é braço do judiciário. Não é. O Conselho do Tutelar é um órgão constituído pela Constituição Federal, pela lei que o constitui. A própria natureza dele, quando a gente conhece melhor, vê que realmente não é. Não é. É um órgão não jurisdicional que tem o papel de proteger crianças e adolescentes em situação de violação dos seus direitos. Os conselheiros são eleitos pela sociedade civil. São cidadãos comuns, portanto. Não tem que ter toda aquela formação jurídica. Nem sequer tem que ter formação, digamos, superior. Embora que, claro, muitos têm, mas não é obrigatório. Não. São representantes da sociedade, portanto. Da sociedade. O Conselho é um órgão colegiado. Cada Conselho do Tutelar é composto por cinco cidadãos eleitos, por voto direto. Independente do tamanho da cidade. Independente do tamanho da cidade. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem cinco conselheiros. Não, a cidade do Rio de Janeiro tem 85 conselheiros. Ah, tá. Cada Conselho tem um colegiado de cinco. Nós temos 18 Conselhos Tutelares constituídos hoje na cidade. Então, de acordo com o tamanho da população, se tem mais conselhos? Mais ou menos, assim. Deveria ser assim. O Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente diz que a cada 100 mil habitantes deveria se constituir um conselho tutelar. Isso não é realidade na nossa cidade, porque nós temos um universo de seis milhões, mais ou menos, no último censo de 2010, 220 mil habitantes com 18 conselhos tutelares na cidade. Então, ele não tem essa proporção. Mas a lógica deveria ser essa. E qual o papel, efetivamente, quando é que o Conselho Telapis precisa ser acionado? Todas as vezes que crianças e adolescentes estiverem em situação de vulnerabilidade, tendo os seus direitos violados. O Conselho vai restituir o direito violado e dar suporte à família. E quando a gente fala aí de direito, são os direitos humanos clássicos, né? Os direitos humanos que os cidadãos também, na idade madura, têm. O direito à educação, o direito à saúde, o direito ao esporte, o direito à cultura. Porque a gente só pensa naquilo que é absurdo, né? Não só essa criança. Estão explorando ela para tráfico de drogas. Claro que isso é absolutamente inaceitável e tem que acionar mesmo. Mas são coisas até... Isso também, mas outras que também são importantes, estão até na base... São direitos fundamentais. Os fundamentais que o senhor está mencionando. O direito a estudar, o direito à boa alimentação... O esporte, a cultura. E nós observamos que, infelizmente, a atual sociedade é uma realidade, especialmente nos países capitalistas, né? Em que a família passou a participar do mercado. Quando eu digo isso, é o seguinte, quando eu era criança, eu tenho uma certa idade, a minha mãe ficava em casa, era da cultura da época, e meu pai é que ia procurar trabalhar. Então, eu tinha a minha mãe cuidando da minha educação. Isso era praticamente modelo da família da minha época. Mas o tempo mudou, a cultura mudou, a sociedade muda, evolui. E hoje a mulher ganhou o mercado de trabalho. Então, nós temos, naquelas sociedades, naqueles lugares, principalmente nos bolsões, de maior dificuldade econômica, a criança um pouco desassistida. Embora eu também considere que, às vezes, até dentro de casa, ela está desassistida. Mesmo com a mãe estando presente, isso pode acontecer. Exatamente. Então, a importância, a relevância do Conselho Tutelar se torna ainda maior. É extremamente importante que a sociedade perceba isso, é extremamente importante que os setores do governo, especialmente os prefeitos, percebam que para a criação das gerações futuras, há necessidade de investimento da criança. E não pode passar por outra política, a não ser investir maciçamente nos conselhos tutelares, para que eles possam exercer seu papel, que é relevante para a cidade. Nesse sentido, então, a fenda que o Conselho Tutelar é aquele órgão, se eu posso assim dizer, intermediário entre esses órgãos constituídos, por exemplo, o Executivo, que é a quem vocês estão subordinados, correto? Subordinados, entre aspas, mas enfim, com quem vocês trabalham diretamente, mas tem também o Judiciário, tem o Ministério Público, e vocês, por exemplo, são aqueles a quem a população recorre para pedir ajuda ou por uma criança, ou por uma situação, então, quando é para ajudar a criança, digamos que uma criança esteja de fato em uma situação de risco, uma criança está sendo maltratada, uma criança está sendo explorada, você deve acionar e já já você vai entender, aprender como é que você faz isso, você já não sabe como é que você aciona o Conselho Tutelar. Mas, às vezes, a questão é de omissão, omissão das próprias autoridades. E aí, quem é que vai tomar providência? Então, a vocês, novamente, pode, claro, que recorrer o Ministério Público, que é a quem vocês vão recorrer. Então, às vezes, é mais complicado eles irem lá, eles acionam, então, o Conselho Tutelar. Existem dois grandes vetores a esse considerar. Um é a questão da subtração dos direitos. Quando você não tem a educação, a saúde, etc., há necessidade que o Conselho Tutelar vá e requisite esse serviço, porque a criança é prioridade absoluta, isso está, repito, no texto constitucional. E quando há uma violação, como exploração sexual, como espancamento, ou qualquer tipo de agressão física, moral à criança, o Conselho Tutelar tem o direito de representar, junto ao Ministério Público, para que as medidas sejam tomadas. Portanto, são dois caminhos. Não é ele que vai tomar as medidas, mas ele procura, faz as devidas representações. Hoje, o que a gente tem percebido, é que, infelizmente, voltando a esse assunto, a família está um pouco desintegrada por diversos motivos. A gente está aí, para se fazer uma análise profunda, há necessidade de uma grande análise do porquê que isso está acontecendo e como se reverteu o quadro. Mas o fato é que a família está desintegrada. Os meios de comunicação também, pelo menos de grande massa, os de grande apelo, aqueles que fomentam mais as ideias nas crianças e nos adolescentes, fazem um desserviço. Concordo com o senhor. A criança fica praticamente ao sabor, hoje, da escola. E a escola, e eu fui professor durante 44 anos, fui diretor de escola há quase 30 anos, A escola não tem também avançado nesse setor, até mesmo pelas dificuldades que ela tem. Então, há necessidade de uma grande parceria aí do Conselho Tutelar com a escola para que a gente consiga minimizar essa ausência do apoio familiar a essa criança para a gente ter gerações futuras melhores. Essa palavra que o senhor usou, ela é chave. Essa parceria. 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 É uma coisa que durante o... Porque, olha só, gente, quando a gente debate um tema como esse, é por isso que é bom também a gente ter um pouquinho mais de tempo, o que o Cabeça para Cima nos permite. Nós não estamos aqui para dar lição de moral a ninguém e nem falar algo, né? Agora, uma coisa é certa. Quando as coisas vão mudar, se a gente quer que alguma coisa mude, a gente tem que estar disposto a mudar. É muito fácil a gente querer exigir e requerer mudanças de terceiros, de outras pessoas. Ah, porque o governo? Ah, porque fulano? Ah, porque escola? Ah, porque igreja? Ah, porque a mídia? E, realmente, há mudanças que precisam acontecer. Ah, porque o executivo? Ah, porque o judiciário? É verdade. Há corrupção? Há pessoas, pessoas não são perfeitas. Mas uma coisa é certa. Se nós não estivermos... A gente quer que os outros mudem, porque mudar é difícil. Mas a gente mesmo não quer mudar nada. E se a gente não estiver disposto a mudar, nada vai mudar. Então, se a gente quer mudança, o primeiro a mudar somos nós. E, realmente, essa questão da família, ela é crítica. E, claro, que muitos pais e mães, até devo dizer, têm esse drama, esse dilema, porque efetivamente dependem daquilo. Mas a não ser que você efetivamente, absolutamente dependa, porque não é uma coisa para a vida toda. Eu acho que tem uma janela ali em que a presença de alguém, de um bom cuidador, ou você tem uma creche, algum lugar que você possa deixar, ou você vai, de repente, se sacrificar por um tempo, porque é uma janelinha ali, até a criança fazer seus 5, 6 anos, que ela entra na escola. Claro que daí ela vai depender da escola, que vai também depender dessa parceria, desse acompanhamento dos pais, para que ela possa ser efetiva. Mas eu vejo que quando a criança tem esse acompanhamento, e é sobre isso que eu gostaria de voltar falando, como é que vocês veem, qual é o papel, por exemplo, eu acho que de repente é importante, vocês digam daquilo que vocês veem, naquilo que é técnico, que a cartilha reza, mas que vocês têm descoberto na prática. Qual é o papel do conselheiro tutelar? O que é que você... Mas isso a gente vai ver no segundo bloco, vai nas portas já já. Mas seria interessante também, a gente meio que tentar enumerar, qual é o papel, por exemplo, da família? Qual é o papel da escola? Porque cada um de nós, se cada um investido do conhecimento, daquilo que é o seu papel, estiver disposto a cooperar, eu acho que devagarzinho, né, a gente pode alcançar mudanças. Eu sempre trabalhei muito, mas naquela janela, eu... A gente foi um período mais difícil da nossa vida, a gente teve menos, e pode parecer um contrassenso, porque quando a gente tem filho, a gente quer dar tudo. Deu menos, mas deu a presença. Eu fiquei... Claro que nem todo mundo pode, mas foi um período, foi uma janela ali, que eu tive meus filhos perto um do outro, daí me permitiu isso. E depois, mais tarde, não, quando eles estavam maiorzinhos, eu comecei a estudar, daí eu voltei de novo com... É outra história, não sei. Mas, de repente, alguém não está fazendo isso, porque ninguém elucidou da importância disso. Voltamos, então, entendendo como é que vocês veem as suas próprias atribuições, e vocês vão explicar também para o nosso telespectador como é que vocês se tornam um conselheiro popular. Quem são essas pessoas? Como é que elas chegam a essa posição? A gente volta já já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima O papo sempre continua aqui, a gente vai entendendo a importância até didática de debater com simplicidade, com repetição, um tema como esse. Que aparentemente, assim, é um pouco óbvio, mas afinda que se a gente chega com alguém e fala assim, o que é o papel do Conselho do Telar? Entendeu? Então, e quando a gente fala do papel, a gente está tocando também no papel da família, no papel do executivo, dos políticos, das pessoas que devem, digamos, executar as políticas públicas, enfim. Então, do próprio judiciário, há tantas atribuições da segurança pública, há tantas atribuições, mas a verdade é que para elas funcionarem, tem que haver essa parceria, essa cooperação. Entendimento. Sei que um ou outro seja criminalizado. Ah, a família, também na família. Não, a gente sabe que a família, pô, está ali tentando, mas às vezes uma orientação. Então, vamos abaixar a guarda, todo mundo, e vamos ouvir a orientação de pessoas que estão ali com a mão na massa, e como vocês estão e tem uma visão do todo. A gente sabia que nosso pedacinho ali, nosso mundinho, e vocês foram alçados a uma posição que vocês convivem com muitas situações muito difíceis que lhes ensinaram algumas lições. Então, é isso que a gente gostaria que vocês compartilhassem conosco, para até ajudar a família ou ajudar quem... Um entendimento. E aí, mas o teu papel, como é que você vê, quais são as suas atribuições como conselheira tutelada, doutora Liliane? Já que você falou dessa questão didática, então, eu queria que a gente pudesse pensar essa rede, porque é uma rede de proteção, né, Rebeca? Como a criança é a prioridade absoluta, são diversos atores interagindo para que ela fique protegida, né? Então, o conselho tutelar, ele é uma estrutura que bombeia, que sinaliza para os outros segmentos o que não funciona. Entendi. Entendeu? É como se fosse... Eu gosto da palavra sistema, porque sistema você entende como se fosse essa estrutura mesmo física, né? Dinâmica. Dinâmica, né? Então, nessa estrutura biológica, eu diria que o conselho tutelar é o coração que bombeia para os outros segmentos a necessidade deles funcionarem com as suas especificidades nos seus papéis para que esse sistema, essa rede de proteção funcione para que a criança se desenvolva integralmente. integralmente. Você percebe que a sociedade entendeu isso? Eles te acionam, eles buscam você para reclamar da escola, para reclamar que alguém está tentando, sei lá, alguém está tentando botar a banca lá, botando boca de fumo, sei lá, você é acionado esse tipo de coisa? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entendimento do papel do conselho, porque o conselho ficou sempre atrelado como órgão de punição. Né? você vai responder a processo porque você estava cuidando do seu filho. Não é isso que o conselho faz. O conselho foi criado para empoderar a família nessa relação de que ela precisa buscar o direito efetivado na Constituição para aquela criança e aquele adolescente que não tem acesso. Então, o Célio estava falando sobre os direitos fundamentais, o conselho tutelar não precisa ser acionado quando a criança sofreu violência sexual, violência física, só não. É quando ela foi ao posto de saúde e ela não conseguiu ser atendida com a prioridade que está definida. Foi tentar matricular o filho na escola e não conseguiu matricular? Não conseguiu. Às vezes, tem muitos pais que vão trabalhar e deixam os seus filhos... Eu não estou justificando, porque a criança tem que ser protegida, tem que ser cuidada e o poder familiar é destinado aos responsáveis legais que são os pais. Mas a realidade é a realidade. Mas a realidade é outra. porque muitas dessas mães dormem nas filas dos espaços das secretarias de educação, de saúde, para conseguir atendimento. Ou conseguir vaga na creche, ou atendimento para o seu filho que é portador de alguma síndrome, alguma deficiência, precisa daquele atendimento. Para conseguir o dentista que seja, está doente, uma consulta médica. E não conseguem, Rebeca. E aí buscam o conselho muito timidamente, porque acham que vão ser punidas porque o filho não atendeu, não foi atendido, para pedir ajuda. E aí, quando elas chegam lá, é que elas entendem que o conselho está lá para empoderar, para fazer com que aquela criança seja atendida e que seja garantida a legislação, a lei que diz que ele é prioridade absoluta. É prioridade na elaboração do orçamento, é prioridade na execução das políticas públicas. e isso efetivamente não acontece. O conselho foi criado porque as políticas não eram executadas a contento e as crianças estavam sendo alijadas dos seus direitos. Entendeu? A gente gostaria que não existisse o conselho tutelar, porque aí a gente teria clareza de que as políticas funcionam na sua prioridade. Gente, olha só, se uma criança está efetivamente recebendo maltrato, claro que você deve, você vai, e se alguém tiver que ser, alguma punição tiver que acontecer, só que esse não é o único papel do conselho tutelar e eu acho que no início quando ele surgiu meio que pendeu para esse aspecto apenas, quando não é apenas esse, é esse também, mas eu acho que ele deve ser e o prazer nosso é que seja, mais em defesa dos direitos da criança do que propriamente tem que ter. Não é para punir, Rebeca. Na realidade, a gente vai sempre trabalhar no viés da proteção da criança e muitas dessas vezes a gente vai ter que indicar quem violou para que quem violou seja responsabilizado. Ou seja o pai, ou seja o poder público municipal, seja o gestor da instituição de atendimento, a gente precisa e essa é a prioridade do conselho tutelar. É daí que não sei se queria apenas aduzir o seguinte, a preocupação nossa na seleção das pessoas que vão compor o conselho tutelar, porque é de uma, repita a palavra, mas é uma palavra que cabe aqui, de uma relevância muito grande. A pessoa tem que ter elevado o espírito público, tem que ter, assim, um carinho todo especial por aquilo que vai fazer, porque realmente ela vai estar implementando uma política dentro daquela casa. Entendeu? Não é uma questão apenas porque vai ganhar um valor e por causa do salário que vai receber se candidatar. Ela tem que ter toda uma vocação para aquilo. É quase que um professor, como um médico. Quem pode se tornar um conselheiro tutelar? O senhor está colocando, começando a descrever as qualidades que essa pessoa deve ter. A pessoa, desde que tenha 21 anos de idade, desde que a pessoa tenha a idoneidade moral que é muito subjetiva para você avaliar. E que ela resida naquele município, ela está credenciada a fazer o processo de seleção, depois de ser aprovada. Que tenha três anos, né, professor? Que tenha três anos de experiência com criança e adolescente. É, mentira. Pois é, mas também a gente sabe que infelizmente nós vivemos num país em que a fraude ainda é a tônica. A fraude, a corrupção são coisas que acontecem. Então efetivamente uma pessoa pode vender a afindar sem que tenha esses dedicados necessariamente. Eu fui diretor de escola e tenho uma experiência. Às vezes o professor, mesmo tendo dez anos de magistério, ele não consegue ser um professor pleno. É verdade. Tem dez anos de experiência. Deixa eu aproveitar. Já que o senhor tocou nessa questão, seu Célio, deixa eu, porque no terceiro bloco eu gostaria de lidar um pouquinho mais sobre a questão da eleição, da escolha, e até como a própria sociedade percebe a importância dessa figura e se essa figura não está desempenhando, não está tendo essa, digamos assim, esse comportamento que devia ter, essa correteza, questão moral, questão e tudo mais, que você pode também denunciar o próprio Conselho Irmão no Ministério Público que denuncia. O conselheiro pode ser denunciado ao Conselho do CMDCA primeiro. Pronto. Exatamente. A própria secretaria ao qual eu tenho vinculado. Isso é um mecanismo. Ao Ministério Público. Os orientes. Mas o senhor falou, quando eu estava no intervalo, e o senhor estava falando a respeito da questão do ensino e da educação. Não sei o que eu tenho. Eu tenho uma visão de que o ensino é uma parcela da educação. Eu considero a educação uma coisa ampla, vamos dizer assim, como se fosse um círculo e cada setor fosse o ensino. Então, a criança ao nascer, por exemplo, a gente ensina ela a escovar os dentes. Ensina ela que tem que andar, que leva um ano para andar. Olha como é difícil, sair da posição quadrúpede para bípede. A gente que brinca, a gente passa um ano ensinando a andar e passa um monte de anos dizendo, fica quieto, para. Para ter noções básicas de higiene, que é a família que vai dando esses ensinos para a criança até que ela vai para a escola, na idade escolar. Enfim, antes disso, aprende, tem o ensino de convívio familiar, depois o convívio social na vizinhança e depois o convívio escolar, são, repito, ensinos que ela vai ter. Chega na escola, outros ensinamentos, outros ensinos ela vai adquirindo. Se a escola ensina, quer dizer, cada fatia da escola for plenamente exitosa, se a mídia fizer seu papel e cada fatia que ela contribui para esse crescimento da criança for exitoso também, e se a religião, que tem uma parcela importante, a igreja, e colocar também ensinamentos, ensinos que eu chamo. Se todos esses ensinos forem exitosos, nós vamos ter aí sim o bolo pronto. O cidadão inteiro. O bolo pronto é a educação, o cidadão inteiro. Então não é a escola, só o que a gente costuma fazer assim, educação é coisa da escola. Não é da escola, a escola tem parcelas, setores que ela vai ensinar para contribuir para a formação plena do cidadão, que aí sim, se nós conseguirmos, nós vamos ter a educação, porque senão a educação não foi, ela faliu. E, infelizmente, diversos setores da sociedade estão falindo nos seus setores também. Setores que eu digo do bolo. Sabe de uma coisa? Deixa eu colocar aqui uma questão que sempre me... Por exemplo, vocês estão ali com a mão na massa e a gente sabe que há um aspecto... Por que não dizer assim? Ele é um aspecto interior, subjetivo, que ele afeta a pessoa, às vezes até de uma forma inconsciente. Então a pessoa tem aquela opinião de si mesmo, né? E que afeta, digamos assim, a autoestima dela. Afeta como ela se vê. Afeta como ela se valoriza. E a gente sabe que, infelizmente, no mundo que nós vivemos, muitas vezes, isso acomete mais a pessoa que tem menos recurso. Porque ela sente que se ela tem menos recurso, ela tem menos valor. E nós sabemos que isso não é verdade. E a gente não pode... É difícil vencer essa barreira? É. Mas tem muita gente que não tem, não tem, digamos assim, recurso e tem uma boa imagem de si própria e consegue passar esses valores para os seus filhos com autoestima, com, digamos assim, não se diminuindo. Ah, porque, olha, a gente não é de nada mesmo. Não, meu filho. Você tem valor, você é inteligente, vamos estudar. E tem pessoas que têm muito dinheiro, mas têm baixa autoestima. São pessoas sequeladas e criam filhos sequelados. sequelados. Enquanto que tem pessoas que não têm muito recurso e não são sequelados. Quer dizer, o recurso, ele influencia, claro que influencia, não vamos ser simplistas também aqui, não. Influencia. Mas a violação de direito não é uma questão só se condena. Mas o que eu estou falando? É o quanto esse aspecto da educação, do ensino, está o tanto relacionado com esse valor próprio que a pessoa tem. E isso me leva a um outro aspecto que é o aspecto de fazer ou de omitir. Porque eu vejo que hoje muitos dos problemas relacionados com crianças são problemas de omissão. Aquela criança é largada, ela é deixada de lado. E isso é uma coisa muito triste. Mas dentro do seu discurso da autoestima, eu queria chamar a atenção na minha visão, isso vai muito pela maneira pela qual aí a grande mídia fomenta na criança, no adolescente e até em nós adultos. Não é tudo, claro, porque é ele que vai ensinar a criança. A pessoa só é feliz se ela viajar para a Europa pelo menos uma vez por ano, você está na televisão. A pessoa só é feliz se ela tiver casa própria. Mas isso é um mito, isso é uma mentira. A pessoa só é feliz se ela fizer universidade, onde eu conheço vários amigos meus que não estudaram até a universidade e são felizes de criar os seus filhos. Ótimo, seria bom que todo mundo pudesse viajar a Europa toda semana, todo mês, todo ano. Seria bom que todo mundo tivesse a casa própria, mais de uma até. Seria bom que todo mundo estudasse universidade, mais uma pós-graduada. Mas não quer dizer que isso aí seja a única maneira de ser feliz. Mas isso é passado pela grande mídia. Mas deixa eu chegar aqui onde eu queria chegar com a Liliane. Liliane, você já deve ter chegado em tudo quanto é circunstância. Você já deve ter encontrado mulheres lutadoras de todo tipo, de todo estirpe e muitas delas que de repente não foram tão bem sucedidas por tantas circunstâncias e não estamos culpando elas e outras, no entanto, que apesar de tanta circunstância difícil eles conseguiram, venceram, estão criando, estão educando os seus filhos, estão ensinando e educando. Porque às vezes a educação é mais ao cargo da família. O que que te chama atenção aí? O que que para você é um diferencial? Por exemplo, eu toquei na questão por exemplo da autoestima. Você falou, por exemplo, que o maltrata a criança. Digo não, isso é outro departamento. Mas até que onde essa dinâmica de situações elas se interagem e as coisas desandam. A gente sabe que tem as drogas, tem a violência, tem elementos que às vezes eles se entram e eles se impõem e desestruturam mesmo. Então, por isso que a gente tem que evitar tanto eles. Mas como é que é isso? Rebeca, você entende a pergunta, eu entendi. Na realidade, a gente vem vendo hoje que a família vem caindo num descrédito, essa constituição de família. E os valores éticos e morais são responsáveis por aquele pai ou aquela mãe, aquele genitor que vai prover, que vai promover a formação, ajudar na formação do caráter, da personalidade do seu filho. Então, é importante para ele saber que o menino e a menina precisam entendê-los como figuras de autoridade. Entender que limites são necessários para que ele se estruture como indivíduo, como ser humano. E para que ele entenda isso, ele tem que poder ter recebido. Ou ele tem essa visão mais resiliente, ele consiga dar respostas de experiências que ele não teve. Porque a gente lida com pessoas que nunca tiveram, mas que produzem resultados superinteressantes. Então, para mim, tem a ver com a estrutura de família, de como você, como essa família, ela colhe e forma esse indivíduo. Se, possivelmente, ele teve a oportunidade de entender a relação de maternagem, e a relação de autoridade, e ter limites e regras, ele vai conseguir formar essa criança ou esse adolescente que entende esse mundo com essa complexidade de ações. Entendeu? Agora, isso é uma questão que a gente entende no nosso cotidiano que vem sendo um fator dificultador. Pais e mães não sabem como cuidar dos seus filhos, porque também não foram cuidados, não receberam. E a gente vem trabalhando nesses vínculos, na reestruturação dos vínculos familiares. Da valorização. Da valorização da família. É importante. você dar atenção, cuidar, passar tempo com seus filhos, é um elemento diferenciador. E dizer para eles que nem sempre é o sim que vai prevalecer. Que o não é importante para que ele se constitua como um indivíduo que tem as... Eu estou tão empolgada, estouramos só três minutos, mas a culpa é minha. A gente volta já já explicando conforme, enfim, fechando o programa, mas também tratando de como é que se elege. Então, como é que a comunidade participa na escolha dessas pessoas e de alguma forma faz parte, né? Fazendo parte, se empoderando também nesse sentido da gente voltar já já. Gente, pega fogo aqui no intervalo. É assim mesmo sempre. Por quê? A gente vê que são questões muito complexas e que têm até um caráter subjetivo também, que é mais difícil da gente debater. Mas o que a gente está afirmando aqui é a importância, sim, de pessoas, mesmo diante da adversidade, procurar valorizar a família. E para isso, elas têm que se valer, digamos assim, não se isolar, têm que se valer de uma rede que esteja disponível e que muitas vezes muitos elos dela falham, mas nesse sentido a gente vê que a fé, a igreja, a família estendida, os vizinhos, pessoas que você confia, se você consegue encontrar uma boa escola, que tem professor, bons diretores, são todos elementos que vão ajudar você nessa formação dessa criança. Temos que reduzir a internet e aumentar a socialização das pessoas. Isso. A relação virtual pesa. Tem que ter um domínio muito grande. A internet é um grande bem, é uma ferramenta extraordinária. Uma tecnologia. Mas como nós vamos lidar com a internet sem termos a socialização? Porque o que está acontecendo é que nós estamos nos afastando. Às vezes você vê a mesa, pai, mãe, duas crianças, dois filhos, cada um no mundo, cada um ali num WhatsApp. Né? Eu sei. Em mundos diferentes. Eu sei. E na mesma mesa. Eu bati uma foto essa semana, eu botei no meu grupo da família, só toda a família, nós temos ele em grupos, né? Eu estava no shopping com a minha filha e tinha assim um sofazinho assim e tinha uma pessoa sentada. Gente, você via de cara, ali sentado naquele círculo havia pessoas de muitos níveis sociais diferentes e de idades diferentes. Tinha um casal bem idoso e eram pessoas simples. Pela roupa deles você via que eram pessoas simples. E tinham assim, eram bem cabecinha branca mesmo. E jovens, gente mais assim, todos, quer dizer, idade, classe, todos eles estavam no smartphone, num celular, com a cara enfiada num celular. E eu fui justamente portada dos idosos porque eu achei engraçado eles. Os dois no Facebook. Deu para passar a volta assim, eu dei aquela círcula. Tão próximos e tão distantes. E tão distantes. Isso é complicado, né? Quando você tem, o exemplo que eu dei, pai e mãe e duas crianças em quatro mundos diferentes, essas crianças também estão abandonadas. Elas estão sem família. Então ninguém está, gente, ninguém está pegando o pé, mas a gente está achatando a atenção ao equilíbrio. O equilíbrio. Cuidado para não desequilibrar, para manter um senso de equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, eu achei tão interessante e relevante a Liliane dizer, porque é difícil às vezes, quando está tudo muito difícil, você já não tem nada, tanta coisa que você possa dizer para o seu filho, que você tem que dizer não para ele. Diga não, minha amiga, diga não. De qualquer mãe que tem, que não tem, diga não, porque se você quer criar um cidadão, um filho, que vai te trazer alegria, a própria Bíblia diz isso, diga não para ele. A gente não pode só dizer sim, porque senão a vida vai dizer não, daí ele não vai se ajustar. E aí como é que vai ficar? Aí, como é que uma pessoa se torna um conselheiro tutelar? Quem é que escolhe? Como é que a eleição é feita? Como é que isso tudo acontece? Bom, qualquer cidadão, que tenha mais de 18 anos, que exerça o seu papel de eleitor, pode votar no conselheiro tutelar. A eleição, ela é regionalizada, então, eu voto no conselheiro da minha região, por exemplo. A população está indo votar? Está havendo mais consciência? Porque antigamente ninguém ouvia falar, a gente ia falar, quem que escolheu? Eu que não fui. Já ouvi isso muitas vezes. É um pouco mais do que antes, né, Rebeca? Está melhorando. Porque, na realidade, hoje não existe uma divulgação, porque o conselheiro é aquele que fiscaliza, é aquele que diz que tem que fazer, é aquele que aponta, né, para os lugares onde a política não está funcionando. Então, não interessa muito que a população exerça esse papel. Eu digo que o conselho tutelar é um órgão extremamente democrático, porque ali você elege, você pode retirar daquele local, com esse teu poder mesmo de quem escolhe, e escolhe com a prioridade que você tem de alguém que você conhece e você confia para cuidar da tua criança. Então, qualquer pessoa, né, que seja eleitor, pode votar no conselheiro tutelar, tá? Eu vou deixar o professor Célio falar, o vereador, porque ele é membro do CMDCA, eu, CMDCA, é quem promove todo o processo de escolha. É duas coisas a considerar. Primeiro, é a questão de quem participa, né? A eleição é uma eleição facultativa. Eu tenho uma preocupação, até eu sei que vou ser um pouco simpático em algumas opiniões, mas eu acho que a eleição tem que ser obrigatória. Entendi. Nós vivemos uma cultura no Brasil de vinte e poucos anos de democracia. Eu até digo para alguns, de uma maneira meio radical, que o Brasil nasceu em 1988. Eu não quero esquecer o passado. Pelo amor de Deus, eu respeito todo, desde 1500 ou até antes dos índios aqui presentes. Mas, na realidade, como Estado Democrático Direito, nós começamos em 1988. Então, uma democracia muito frágil, muito recente, as pessoas ainda realmente não sabem votar, não sabem, não são politizadas porque não tem a prática. Como eu disse atrás, de escolher entender que a consequência daquela escolha... São consequências graves. você leva um ano para aprender a andar, você leva um tempo para poder aprender a escovar os dentes, a pegar num garfo, colher e faca. Ora, então, a mesma coisa acontece em processo eleitoral. Demora tempo. E o processo, sendo facultativo, ele vem viciado. Isso é muito sério. Que é diferente. O processo não é eleitoral do Conselho. É um processo de escolha. Escolha. Porque ele não está ligado. O Conselho do Tutelar não está ligado a nenhuma estrutura política partidária. Entendi. Exatamente. Então, esse traz esse problema. Então, não tem aqueles partidos, pessoas fazendo campanha, nada disso. Mas acaba tendo. Acaba. Porque os partidos acabam... É, é, é. Concordo. Os partidos viciam a maus políticos. Eu estou falando da minha classe. Eu sou político. Mas, interfere de uma maneira danosa porque se são candidatos que merecem, A padrão pessoas que perdam a palavra, mas enfim... Por exemplo, que as diversas denomerações religiosas apoiarem um determinado candidato, eu acho até saudável porque elas fazem escolhas que não são viciadas. Normalmente, a pessoa que tem uma filiação religiosa... Não, ela escolhe entre si alguém que efetivamente... Exato, exato. Que eu, por exemplo, já tenho trabalho social. No meu caso, eu resido, estou aqui gravando, mas eu resido, trabalho, moro em Belém do Pará. Na nossa comunidade, a nossa igreja é muito engajada em todas essas questões. Muito. de falar, olha, tenta, não tem que... para participar... Nesse processo de escolha. Nesse processo de escolha e do acompanhamento disso tudo. Quer ver uma coisa? Só vou usar um exemplo aqui rápido. Esse foi um caso do interior do Pará, mas aconteceu com alguém que estava engajado nesse processo, uma conselheira tutelar. Ela percebeu o envolvimento da autoridade municipal com pedofilia. E tem... Muito grave, né? É. E ela denunciou. Você sabe que o juiz... É uma vergonha dizer isso. Isso aconteceu no interior, não estou dizendo... Mas eu não vou dizer o local, não. Foi uma batalha. Por quê? Porque o juiz é cobertor. Mas o conselheiro tem autonomia... Tem, mas ela foi à luta. Só que... Pobrezinha, porque era uma... Não era uma... Era uma moça. Entendeu? Agora, um outro aspecto... Ela foi à luta. Ela conseguiu. Mas ela... Findou que depois que ela... Cumpriu o período dela, não mudou, saiu de lá. Porque ficou assim. Só que eu sei que... Graças a Deus pela vida dela. Porque ela desmantelou... Uma estrutura. Uma estrutura. Mas você mostra que quando alguém está dedicado ao que quer fazer, ele consegue. É isso mesmo. Então, sendo uma eleição facultativa, a gente apela aqui, aproveita até o seu programa, para que a sociedade vá realmente votar no dia 28, para que escolha os melhores candidatos, para a gente ter realmente... Vai haver eleição, então, aqui dia 28. E é esse o segundo... Tá, de Belém foi recente, porque também foi anulada, que foi no ano passado e vai ser agora dia 28 de fevereiro. Ah, nossa. Pois é isso que eu quero dar uma pequena palavrinha sobre esse tema. Por quê? Nós tivemos já dois adiamentos, duas suspensões, vamos dizer assim. Estamos agora no dia 28. E eu sou do conselho, sou vice-presidente do conselho, pelo regimento, o vice-presidente sempre tem o único papel de substituir o presidente, no caso, a presidente, que é a nossa desgravina. Mas ela vem presidindo, desde que nós assumimos a mesa diretora e esse conselho, vem a presidir de uma maneira bastante eficiente, eficaz. Ela conseguiu sanear todos os problemas que, eu não quero fazer crítica, crítica à direção do conselho que nos antecedeu, mas a verdade é essa, essa direção levou ao caos e levou a duas anulações, duas suspensões, como queiram. Ela, então, está fazendo todo o trabalho junto com a equipe dela e eu faço parte como vice-presidente, mas como disse, apenas substituindo. O que as pessoas podem descobrir onde as eleições vão ser, onde que elas podem votar? Isso no site, no próprio site do CMDCA, tem todas as informações, mas eu vou chegar lá. Uma das coisas que a nossa presidente fez foi chamar todos os conselheiros, você está falando em relação aos conselheiros ou ao eleitor? O eleitor. O eleitor normalmente vai na sessão eleitoral dele. Mas, por exemplo, como é que ele vai se informar, que dia que vai ser? Porque na nossa cidade, Rebeca, por exemplo, não funcionaram todas as sessões eleitorais. Algumas delas. É um dos problemas que nós estamos tendo, Rebeca. Para a divulgação ampla, a necessidade é que a gente tem recurso para divulgar. Entendi. Nós estamos usando o quê? O site do CMDCA, cada um usando os seus meios. Então, nesse sentido, os próprios membros da sociedade civil é que tem que se engajar se requerem ajudar. Não, mas é preciso que a prefeitura, aí no caso, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o secretário, ele faça as licitações que foram já enviadas para a Secretaria a fim de que o nosso conselho, que é quem está coordenando, o conselho do qual faço parte e que a Deise Gravina é presidente, que esse conselho consiga divulgar os meios de comunicação, que isso tem que ser feito através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Que dia foi, o Rebeca? Em quinta-feira. Que a Deise mandou para a Secretaria. Você tem todo esse cronograma. Na realidade, eu acho que a gente vai aproveitar esse espaço para fazer uma denúncia, né? Vamos fazer o seguinte, então, a gente realmente tem que ir ao intervalo, mas a gente vai voltar com cinco, seis minutinhos para se despedir e a gente aproveita para fechar até com essa coisa que fique bem fresquinha na cabeça de todo mundo para saberem ou terem informação da dificuldade que vocês têm com essa divulgação. Com essa eleição que corremos o risco de não existir. Ela pode não acontecer. No dia 28. O risco é grande de não acontecer. Então, nós vamos aqui, a Liliana vai pontiar e eu vou fazendo as minhas inserções para esclarecer e, inclusive, chamar a atenção Quando a gente tem esse nível de oposição, a gente começa a entender que é um órgão realmente muito importante. Muito importante. E que tem generalizado nele, não, né? Ou que se... E como nós precisamos garantir que as pessoas que estejam lá sejam pessoas idôneas e isentas, não colocadas lá para defender interesses de grupos, enfim. Rebeca, que o prefeito, o secretário do Desenvolvimento Social tenham sensibilidade para fazer licitações a tempo a fim de que a eleição não corra o risco de não acontecer. Porque se não acontecer dia 28, podemos até não ter mais. Pode ser dia 31. E daí quem ficaria no Conselho Tutelar? Aí você... As ações vão entrar. Entendi. As ações judiciais. Mas aí quando você voltar a gente explica. Quando voltar a gente explica. A Liliana está mais craque do que há. Cabeça pra cima. A gente vai ensinando um grande programa, bastante informação, agradecendo ao doutor Célio Luparelli, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e também vereador do Rio de Janeiro. E a doutora Liliana Lobianco, que é psicóloga e é conselheira tutelar e presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro. Estamos num momento difícil. Muito na cidade. Novamente com essa questão, rapidamente para a gente encerrar. Na realidade, Rebeca, a eleição foi proposta, foi proposta, né? Houve uma lei que votou a unificação, porque isso não acontecia antes da eleição no Brasil inteiro. A eleição deveria acontecer em 4 de outubro de 2014 e ela foi suspensa porque, na realidade, todo o processo ficou comprometido por uma série de dificuldades em relação à execução do executivo. Parece redundante, mas o executivo não executa. E agora nós... Para variar, desculpa. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública suspendendo o processo de eleição, que foi remarcada para dia 6 de dezembro de 2014, que também não aconteceu. 2015, no caso. 2015, desculpa. Não aconteceu. E agora a gente tem uma nova data para o dia 28 de fevereiro, porém, o CMDCA ele é um órgão que dá a direção da eleição, porém, ele não tem poder de fazer gestão do recurso. Ele não tem orçamento. Então, encaminhou, desde dezembro, para que a eleição pudesse acontecer em fevereiro, todo o processo para o executivo e o executivo. E cada vez que se faz isso, gasta-se todo esse dinheiro novamente para efetivamente... Porque monta-se toda uma estrutura e a coisa não acontece. O prefeito da cidade excepcionalizou a verba, porque nós estamos com orçamento fechado, 1 milhão e 600 mil reais, porém, excepcionalizou a verba no dia 21 de janeiro. A eleição é dia 28, me parece que ainda não contrataram, não licitaram a empresa para executar a eleição e o juiz da Vara da Infância vai fazer uma audiência no dia 22 de fevereiro, a eleição é dia 28 de fevereiro, se não tiver divulgado na mídia, coisa que não está acontecendo, se não tiver a infância estrutura toda pronta, possivelmente ele vai suspender a eleição mais uma vez na cidade do Rio de Janeiro e aí a gente não sabe qual será o destino dos conselhos tutelais das crianças e adolescentes da cidade. E aí a gente consegue ver claramente que esse é o projeto político do Executivo Municipal para a infância no Rio de Janeiro. E nós temos o apoio do TRE, que disponibilizou as urnas eletrônicas e até aquelas urnas de contingência, nós temos o apoio da OAB para apuração mais célere, toda a estrutura que cabia ao CMDCA foi feita, agora realmente depende do Executivo e o Executivo realmente faz a sua parte das licitações. Deus abençoe, boa sorte para vocês. Não é o que a gente deseja, é sério, que realmente é uma questão séria e são conquistas, para mim o Conselho Tutelar é uma conquista da sociedade civil. de ter seus pares, seus membros ali entre, porque, claro, aquelas pessoas estão lá, o Judiciário tem o seu papel, a Segurança Pública tem o seu papel, o Executivo tem o seu papel, mas você ter, nesse assunto tão importante, um representante seu que esteja ali dizendo, perto de você, para proteger a criança e para também proteger você, quer dizer, é importante. É muito importante, é bem. É muito importante. E é importante que as pessoas que sejam escolhidas, de fato, sejam essas pessoas que saibam lidar com as questões, vocacionadas e que sejam realmente moralmente libadas, enfim, são questões bem sérias mesmo. Deus ajude, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela presença, sucesso, o trabalho de vocês e a gente termina, apesar disso tudo, o programa De Cabeça Pra Cima com uma canção, com a Sara Alencar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás, Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, som, lua, estrelas no céu a brilhar, tudo o que éste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás pra segurança cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí Míang